A introdução do texto, ela apresenta três abordagens, que é a abordagem da tomada de decisão cognitiva, o desempenho social e a prática discursiva. Como eu tinha falado, é uma meta narrativa e ela faz essa questão do pós-positivismo de demonstrar que os discursos não são bem isso que querem dizer e tudo mais. Essas duas primeiras abordagens, que é a abordagem de tomada de decisão cognitiva e o desempenho social, é uma questão antológica para a gente poder entender a prática discursiva. São duas formas de análise que ela une para entender as práticas discursivas. Depois ela divide certinho, a gente vai ver. E partindo para a conclusão, ela vai meio que dissecar o discurso americano para as filipinas. No texto ela não mostra, para quem leu o texto, não mostra o discurso em si, mas ela pega sites americanos de política externa, pega as palavras principais, os temas principais, para que ela possa analisar. A independência filipina foi auxiliada pelos Estados Unidos e depois que eles terminaram essa independência, os Estados Unidos ficou com aquela fama mundial de um país democrata, um país com confiança e tudo mais. E depois começou uma revolução interna que se chama Hulk Rebellion, dentro das Filipinas. E os Estados Unidos não podiam intervir, simplesmente entrar, porque eles iam acabar com essa construção democrática que eles tinham ao redor do mundo. Então eles tinham que, de alguma forma, influenciar a sociedade a não aceitar essa rebelião e perceber que o governo que estava dentro do país, que era o governo pró-Estados Unidos, era um governo muito melhor do que se fosse instituído um governo que fosse pró-Rússia. Então, os Estados Unidos utilizam esses diálogos para poder influenciar a sociedade, mais ou menos isso, né? E justificado, através de prática de discursos, a intervenção... A intervenção americana dentro das Filipinas, exatamente. O interessante artigo é que ela vai buscar, basicamente, uma genealogia, talvez, dessas práticas comuns norte-americanas, de fazerem intervenções bélicas em outros Estados. Naquela época, na década de 50, isso não era comum. E ela disse que se tinha que frezar pelo ideal de soberania, pelos valores dos militais que ele queria disseminar. Então, uma intervenção militar em outro Estado seria uma contradição. Ele tinha que lidar com esse dilema. Filipinas era o exemplo para o mundo da disseminação dos valores norte-americanos, que era uma soberania, soberano, democrático. E, mais por outro lado, tinha uma rebelião comunista interna. Então, ou assistia de longe e dava um suporte distante ao governo filipino, respeitando as questões de soberania, ou intervinha, de forma direta mesmo, para conter a rebelião culto dos comunistas. E, para justificar essa intervenção sem manchar a imagem norte-americana de um país, que respeitam a ordem liberal, respeitam a soberania, tem que construir um discurso, um discurso que antecedeu a realidade. E aí que entra a análise pós-positivista. Esses são os pontos que a Doth, ela fala, ela escreve certinho para mostrar para que serve o pós-positivismo. Uma das principais críticas é, como a gente critica o pós-positivismo, o pós-modernismo, critica o pós-positivismo, o pós-positivismo, o pós-positivismo, o pós-positivismo, o pós-positivismo, o pós-positivismo. E ela diz, não, tem um pós-positivismo aqui. Então, ela vai analisar o discurso norte-americano, para mostrar como é importante estudar o discurso, porque ele antecede a construção de uma realidade que justifica a samba-positivista. E isso vai ter implicações nessa divisão que ela traz aqui, que é muito importante. Entre o why question e o how question. Essa parte até o professor Rebelo já tinha falado para a gente na aula de teoria da renda. Essa questão do why question e how question, ela divide no início do artigo. Ela fala que, para analisar os discursos, é muito importante utilizar o how question em vez do why question. Aí ela explica o que é o why question e o how question. O why, eles são análises que explicam mais os porquês, mas eles não explicam o que antecede os fatos. Eles não explicam ou não mostram os pontos que fizeram possível tal fato, tal ocorrência acontecer. Ali como fala, o slide mostra decisões previsíveis em determinado caso, em vez de identificar condições para elas. Então, o why question fica meio superficial, meio inadequado, incompleto. Não que não seja adequado, mas que fica incompleto. Já o how question, ele mostra os propósitos que são produzidos. Ou seja, o que foi ligado a essa ocasião anterior que tornou ela possível. Ela é mais profunda. Discute não o porquê de um resultado, mas sim como objeto e assunto e interpretações são construídas socialmente. Como determinada coisa desenvolveu artimanhas para outra coisa acontecer. Ligações, a gente pode dizer assim, né? Ligações de um fato ao outro. E então, ela fala que os discursos a gente pode utilizar o how question, que é o que mais vai fazer sentido. Aí, eu coloquei só uma frase dela mesmo, que fala que diferencia o why do how question, para a gente poder entender que o how question é mais produtivo, melhor. Porque quando a gente usa só o why question, a gente, nesse caso aqui, quando nós perguntamos o why states or decision makers engage in certain practices with other states, nós assumimos a existência dos states and decision makers. quando nós perguntamos, dizemos que os estados, que as tomadas de decisões e os estados se esforçam de certas práticas e outros estados, nós assumimos a existência dos estados e dessas práticas, dessas tomadoras de decisões. Mas, e quando nós colocamos o how question, nós podemos ainda incluir atores sociais, digamos assim, analisar o movimento de atores sociais dentro dessas ocasiões. Então, assim, fica mais amplo, porque a gente pode incluir a realidade nisso tudo. Aí, a gente já entra na tomada de decisão cognitiva, que é uma análise mais de dados. Na tomada de decisão cognitiva, a gente considera o indivíduo como fonte da realidade. O indivíduo, ele pode ser um coletivo, não só uma pessoa, mas pode ser um político, um grupo de burocratas ou até mesmo um Estado. e esse indivíduo, ele pode se tornar um problema se for analisado só como um indivíduo, porque ele pode estar, como ele está dentro da sociedade, ele pode estar manipulado pelas ideias da sociedade. Então, é uma análise mais de dados. E a gente já parte também para o desempenho social, que é uma... está entrelaçado com a decisão cognitiva, que é um processo cognitivo público, não é analisado só o indivíduo, mas a realidade que o indivíduo está inserido. Aí você analisa o indivíduo e a realidade. Essa parte do desempenho social, eu acho que é a mais importante na análise dos discursos, porque ela fala muito de declarar... da linguagem e das práticas, das análises das linguagens e das práticas, e da importância das declarações. Aqui você une tanto o indivíduo quanto a realidade. E a partir do desempenho social, dessa... ela chama de social... social... deixa eu ver aqui, peraí. Social performance approach, que é a abordagem. Que é, digamos que... é a parte que eu acho que... não é a parte das Filipinas que ela mais utiliza, que é a análise de linguagem e de práticas. Porque a cognitiva analisa mais dados. Não que a gente não possa analisar dados, deve analisar dados, mas a linguagem e as práticas, nessa questão das Filipinas, ela utilizou mais. Pode passar para você. Aí a gente entra nas práticas discursivas, que é o mais importante, que é a parte, o foco central do... do artigo dela, que ela enfatiza, então, a construção linguística da realidade. Que ela impõe, mostra, que é a prática discursiva, ela molda a subjetividade e que gera um... um tanto de poder, que a partir do momento que você molda a subjetividade, você impõe ao outro o que você pensa. E, dessa maneira, você pode fazer com que o outro faça o que você quer. E foi mais ou menos isso que os Estados Unidos fez com as Filipinas. Então, ali, constrói uma realidade particular. Cria uma realidade conforme o seu discurso, a sua linguagem. E, dessa forma, que ela também fala do How Question, que não provém de imagens, dados, mas provém de análises práticas e discursivas, que é onde ela conseguiu dissecar lá os discursos americanos, a partir do How Question, pegando bastante... pontos centrais do discurso, para ela analisar a realidade que foi criada pelos Estados Unidos a fim de que os filipinos aceitassem a intervenção americana dentro das Filipinas. A prática discursiva, ela vai dividir em três pontos, que é o Presupportion, Predication and Subject Positioning, que esses três, na hora que a gente for secar mais ou menos o discurso americano, ela vai exemplificar o que cada um significou dentro do discurso americano. Mais ou menos o que significam cada um é o Presupportion, significa um mecanismo de conhecimento breve, tudo que a gente tem de conhecimento breve da situação, que a gente já sabe do cenário internacional, por exemplo, Ocidente e Oriente, e tem uma visão diferente. É mais ou menos isso. O Predication identifica qualidades e atributos, assuntos e conectandos, adjetivos que foram colocados dentro do discurso, vai pegando eles e conectando-os para ver, tentar analisar qual que é a realidade que eles estão tentando criar e o Subject Positioning é a posição de quem fala, que é lendo, geralmente fica implícita, ela falou no artigo, lendo você consegue analisar e ver qual que é a posição que o autor está tomando, o autor da escrita ou da fala. Então, é interessante essa drogagem da Doutor, porque ela vai tentar aplicar a análise linguística pós-positivista na tentativa de construção para provar que tudo está na linguagem. Ela virá da linguística entre as teorias e as teorias. Então, a construção da realidade é precedida pela construção de discursos para legitimar aquela realidade. Então, antes da insurgência norte-americana, tem todo um discurso para justificá-la. Depois a gente pode voltar para essa tabela, mas ela é... Ela falou de motivo e razão. Eles usam o motivo como se fosse a questão americana e uma paixão, uma ambição da União Soviética. E daí ela começa a comentar sobre os diferentes tipos de pensamento ocidente e ásia, ocidental e oriental, no caso, e que os Estados Unidos se mostram como racional e a União Soviética é uma ambiciosa e que ia fazer mal para as Filipinas e tudo mais. E também ele apresenta como o bom e o mal. O mal é a União Soviética e é um discurso também bem em guerra fria e o bom é os Estados Unidos. E o subject positioning, que daí é óbvio que a posição dos Estados Unidos é contra a revolução interna. E essa frase mostra bem uma dependência, mostra uma hierarquia que ela falou que foi implícita, eu também considero implícita, dentro do discurso. Considerou good guys, the precaution children must therefore be found, deve ser encontrada, construída com pessoas guiadas, como se os filipinos não pudessem se guiar sozinhos, cultivadas e ajudarem eles a se tornar maduros. como uma sociedade, um mundo civilizado. Demonstra assim como se os filipinos dependesse dos Estados Unidos. Aí mostrou bastante a posição americana de hierarquia sobre os filipinos. Aí a conclusão, a autora, a autora tentou mostrar que os discursos certos, existem certos espaços para interpretação, observação e conclusão, que se a gente conseguir pegar palavras centrais, a gente consegue discernir todo o papel anterior e posterior dos fatos. Mostra-se que há intervenções hiperativas através de análises dos cursos e ampliou a concepção de política externa. É igual o professor tinha falado para a gente, os discursos são necessários para a gente, para a gente não, no caso, para eles legitimarem ações posteriores, para eles convencerem, influenciar a subjetividade dos filipinos de que o que os Estados Unidos estavam fazendo era bom para as filipinas. Isso, claro, porque não acontece nas filipinas, mas em todos os discursos. Sim, da população africana. Exato, não só dos filipinos, mas também da população norte-americana. É uma aplicação do pós-positivismo. O problema é que a gente lembra muito na academia pós-positivismo que eles pensam em relação aos autores e não tanto a aplicação que eles fazem. é o que você está falando hoje, não é? O que você está falando hoje? Você está falando dos corpos? Não é, o que você falou no começo, que é interessante porque é uma aplicação e a gente, muitas vezes, lê a crítica que eles fazem aos autores prévios e não vê tanto a instrumentalidade disso. E quando ela estava falando da importância do significado intersubjetivo, isso é exercício de poder. O conceito que ela falou de como você conseguir o que a outra pessoa pense o que você quer. Isso é o conceito de poder do Nair, da ideia de relacionamento, de comportamento. Então, a gente vê que essa abordagem é um pouco transversal. Tanto é que o Nair fala que ele tem um pouco essa vertente dele. É uma vertente um pouco construtivista. ele não fala isso muito, mas ele fala no livro dele de 2001, aquele introdução aos conflitos internacionais, ele fala que a abordagem dele também é um pouco construtivista. Porque em determinadas situações, esse tipo de análise é importante. E eu acho que nesse sentido aqui, a gente tem que perceber, que eu acho que já também já falaram, qual é o propósito e o porquê dessa análise. É entender quais eram os interesses de fato que estavam por trás dessa política de contra-insurgência. Que não é o propósito dos outros autores. Por exemplo, os que pegarem que também tem uma vertente daqueles que estudam a teoria da balança do poder como comportamento, não como resultado sistêmico. Eles também estão preocupados com os motivos e os interesses, mas não a construção social desses motivos. Eles já dão os motivos como dados, não estão preocupados com como as preferências se importam. E eu acho que é interessante também a gente saber como construir essas preferências e como buscar nos discursos. Porque o discurso a gente vive num mundo que é intersubjetivo. Falando em termos práticos, se a gente pegar, por exemplo, agora, no caso brasileiro, o discurso da nossa política externa é um discurso totalmente intersubjetivo. A ideia de credibilidade internacional, credenciais de boa conduta, o Brasil não tem excedentes de poder. Para quem que a gente está falando isso? A gente está falando isso para um público para o norte, a gente não está falando para o sul. Quando a gente fala de uma política externa ativa e ativa, tem uma conotação totalmente diferente de uma política externa de boa conduta. Então, é uma coisa que, para o caso brasileiro, é muito aplicável. E tem muita gente que pesquisa isso. política. O que que determina o que aí? Ou seja, será que não dá para fazer uma associação primeiro você analisar o balanço do poder na Ásia e a partir daí os Estados Unidos entendendo que a intervenção das Filipinas era chave por uma questão sistêmica, produz o discurso para equilibrar, desequilibrar, mudar a questão da balança do poder. Ou seja, não dá para fazer um link entre o realismo e essa abordagem pós-positivista. Talvez elas não estão tão longe assim, tenham um ponto de exceção. Eu estou falando isso porque lá em Itajaí eu estou orientando um tique, usando muito o Qigana, o controle da subjetividade. Quer dizer, pega um conceito de hegemonia a partir do Gramsci, coerção e convencimento, então eu vou convencer o outro que aquilo que é bom para mim é bom para ti também. E aí tem toda a influência da subjetividade alheia dos outros países, seja da opinião pública, seja das lideranças e que aquilo que é bom para mim é bom para ti também. E nós estamos fazendo essa construção para chegar no caso da narrativa da mídia dos Estados Unidos para a tentativa de golpe contra o Hugo Chávez do Venezuela em 2002. Mas o que tem por trás disso? Tem uma geopolítica que o Spike já falava lá atrás, que é o controle do Caribe pelos Estados Unidos. Então será que toda essa construção funciona para a Venezuela, mas não funcionaria para o Uruguai que está fora de uma área de interesse tão estratégica dos Estados Unidos, ou seja, não há uma intersecção das duas realidades? Você traduzir o interesse sistêmico para o comportamento, porque esse interesse sistêmico ele não é resultado das ações individuais dos Estados. A estrutura ela intervém como uma variável interveniente, então você tem que fazer o contrário, trazer o interesse estrutural e tentar mostrar em quais condições ele influencia o comportamento de uma unidade, que daí é possível fazer, ele faz isso. Ele mostra quais eram as motivações por trás do comportamento, por exemplo, ele fala da postura da França quando nega a resolução para os Estados Unidos na guerra do Iraque. Ou seja, será que era um comportamento de balanceamento? Mas o que é balanceamento? Ele mostra, se eu quero pegar o conceito de balanceamento dos realistas, eu tenho que fazer um ato de tradução do resultado internacional para o doméstico, porque a estrutura não é resultado das intenções e das ações individuais. Então, tem que haver um cuidado metodológico para fazer essa tradução, mas eu acho que dá para perfeitamente fazer isso. É, porque essa é a crítica principal que falam da teoria de política internacional e teoria de política externa, mas com esse cuidado metodológico dá para fazer essa... Delicadíssima. É, delicadíssima. Como ela falou, as why questions, as principais perguntas teóricas, acho que as perguntas teóricas de teorias científicas são perguntas para a solução de problemas. Não resolução de problemas no sentido poxiano, mas solução de problemas no sentido poperiano mesmo, de que existem problemas que as teorias não resolveram ainda e que uma nova teoria vem e responde. E esse tipo de pergunta, esse tipo de why questions, ela... ele, tipo, ele descarta as how questions, que são as perguntas que os pós-positivistas buscam. E os pós-positivistas estão dentro, a gente não pode esquecer, estão dentro do guarda-chuva normativo das eras. e a denúncia de que o discurso precede a realidade e que a realidade é um resultado do discurso, porque nada está fora da linguagem para os pós-positivistas, é o primeiro passo para nós mudarmos a realidade da política internacional, para que as pessoas não se deixem levar por discursos que alienem, que passam a aliená-los. Então, os pós-positivistas estão aí como a Douty, que agora está pesquisando fronteiras, está pesquisando temas mais repulsionistas mesmo, para eles é isso que importa, a mudança da ordem internacional mesmo começa por aí, pela aplicação do método, que ela traz um método, porque é interessante isso, ela deixa claro isso logo no início do artigo. Os pós-positivistas têm apanhado muito por não apresentarem um método, uma funcionalidade analítica, eles têm apanhado muito e a função do artigo é essa, mostrar que tem uma funcionalidade analítica, que tem um método, vai trazer lá os discursos, pegar as palavras mais citadas e mostrar como isso antecede e justifica a realidade que posteriormente foi construída e que as teorias tradicionais só querem saber dessa realidade posteriormente construída, porque tomam status e tomadores de decisão como dados, não mostra como eles apareceram para praticar aquela decisão. E aí, ela tenta mostrar isso no artigo aplicando uma análise pós-positivista. Eu concordo. E isso não está nos manuais. É por isso que tu falou muito disso. A gente não aprende isso. Não, não. Nunca a gente aprende isso. É que esse também tem um debate que tem uma vertente dos realistas bem do candidato que também trazem com isso da importância que eles consideram o Wolfard vai falar isso no artigo do livro dele em 1994. Os realistas não conseguiram compreender o pouco de fim da garrafia que a gente tem que compreender o que representa o Estado. É um indivíduo. Então, a gente tem que olhar para o processo e tomar a decisão do indivíduo. Mas é o que ele falou. Eles dão interesse com o dado. A preferência não se moda. O interesse dele é o interesse de maximizar poder. eles não estão preocupados com a construção social e a desnaturalização dos conceitos que os nossos positivistas falam. Mas alguns, principalmente o outro, já estão preocupados em mostrar de como, por exemplo, um comportamento de balanceamento e buscar os discursos para você descobrir quais são as motivações. Ele deixa muito taxativo naquele artigo dele de 2005, Hard Times for a sua equivalência. É você contrabalancear. o Estado mais poderoso. Não é você contrabalancear em uma determinada questão. Você tem que ter uma coerência sistêmica. Os outros são outros motivos. Ele mostra, olha, o motivo da França na Guerra do Iraque era um motivo de barganha. Barganha não é a mesma coisa que balancear. Mas isso você só consegue fazer quando você traz o realismo para um nível de análise que, por exemplo, não é um nível de análise de imóveis. mas você consegue fazer isso com uma dificuldade analítica que daí vem esse ato de tradução que não é uma coisa fácil de se fazer. E que ainda tem muita divisão dentro do próprio seu realista. Tem gente que fala que vai levar a uma teoria reducionista, mas tem gente que fala com cuidado metodológico que você consegue manter ainda a coerência da teoria. Eu acho que isso é interessante nesse lugar de metodologia. Porque, para mim, é claro que talvez tudo que o Grande Zé que fala está indo a partir de ser construído. Não sei se já tem arquivo construído. Mas essa interseção da influência do Durkheim Weber na nossa área. Durkheim, estruturalista, que o Wallace vai pegar e vai contar do livro. Isso está falando do David Singer, já falava que a reserva que fez no Oversa da Guerra é indicado para isso. E os realistas na década de 90, tentando conversar o neorrealismo com as análises de política externa, já tem que voltar para o nível reducionista. E aí, a herança é Weber. Individualismo metodológico. Individualismo metodológico. A herança já é Weber. Então, entender essa herança dos métodos da sociologia para a nossa área. é muito interessante. E o purismo também. Porque o Wallace não abre mão do método funcionalista de Durkheim. O sistema tem uma função. E os estados entendem o sistema. Porque é o sistema que explica o comportamento dos estados do sistema. E não a vontade. A vontade deles ela existe. Os estados têm vontades individuais. Os estados têm motivações. mas o que interessa é que se eles respondem os constrangimentos sistêmicos eles são beneficiados. Se eles não respondem eles são punidos. E aí fecha, passa a régua, corta e isso é a teoria. Entrar dentro dos estados é um pânter. É um pânter. E aí vem o realismo não clássico. ou apenas um trabalho descritivo. Ou apenas um trabalho descritivo. É, ou apenas um trabalho descritivo. Porque você vai analisar um caso sem poder de generalização. é que a crítica que ele faz de modo que a teoria dele é muito indeterminada e que ele próprio até reconhece quando ele fala do teste da teoria ou alimentar de teoria algumas funções são indeterminadas e infalciadas. Por exemplo, o Wolford vai falar quando o sistema não vai a concentração não vai durar por um bom prazo. Mas como que vai falsear isso? Não tem como. Como que você vai por exemplo quais são as estratégias que vão levar para esse equilíbrio? Não tem como. Então a gente tem que o argumento deles é esse. O Wolford nesse sentido ele é indeterminado. E ele mesmo reconhece isso no capítulo que ele fala a minha definição é indeterminada precisa ainda dar o mais mais de nada e eu acho que esse é um ponto de objetivo. Uma das críticas ao negarismo é que não previu o fim da Guerra do Fria. Mas não previu mesmo. Aí que está. Não previu. Não disse. E também não disse que ia durar para sempre. Então é uma crítica talvez não justa. A crítica talvez seria de que é indeterminado e tem limitações. Mas não que não previu. Não era objetivo prever que a guerra do fim em 1950 essa intervenção bélica na última prática de intervenções bélicas norte-americanas e outros estados não era comum. Os Estados Unidos tinham acabado de entrar na Segunda Guerra Mundial de uma tradição isolacionista. Aí tem a Guerra Fria e precisam urgentemente praticar a primeira intervenção no Estado soberano que era exemplo da disseminação dos valores norte-americanos do mundo e que era a contradição era um dilema dos Estados Unidos. Aí o que ela vai mostrar? Ora, o caminho para a aceitação para a legitimação dessa intervenção é a construção prévia de um discurso analisar essas questões de uma autora de discurso é só pegar um movimento que vai ser revelado lá na década de 70 que é o LSC 68 um movimento que depois eles vazaram nos Estados Unidos que é um movimento bem ideológico e bem intervencionista. Ou seja, a política externa norte-americana ela tem que ter uma atitude firme e é uma atitude de intervenção política para combater o socialismo que não olha muito para a questão de equipe de poder. Ela vai olhar mais para uma questão ideológica de ordem porque muitas vezes os Estados Unidos ele, como no caso do Ferdinand ele de certa maneira se colocava em certas intervenções que não tinham muita relação com o interesse do governo de Atenção. Tanto que até depois da Revolução Urbana de 59 eles também além da doutrina de contenção eles vão ter uma doutrina de contra-insurgência porque a contenção também ela não ia só acontecer na União Soviética próximo à Ásia ou próximo às áreas de influência soviética elas poderiam acontecer além da área de influência soviética. Então em nome da ordem ocidental que protege Estados soberanos onde a soberania é uma instituição tem que ser violada para protegê-la. O interessante é que os Estados Unidos estrearam esse discurso. Ele não existia. O que você já fala isso? Na Europa eles partilhavam esse tipo de intervenção em consonância do interesse nacional de tradução do que ele está justificado. Razão do Estado, né? Razão do Estado. Razão do Estado. Não precisa disso. Só que os Estados Unidos ele faz essa questão de virtude de um excepcionalismo norte-americano. O valor também religioso norte-americano é algo bem característico dele. mas é interessante notar que realmente é só ver o que está acontecendo por exemplo o que está acontecendo na Síria agora. Eles fizeram o cessar-fogo na metade de setembro e o Putin não sei se foi o Putin ou o Assad bombardeou um comboio humanitário. Aí foi o John Kerry que falou olha alguém tem que ser responsabilizado. Ele não falou que alguém ser punido impossível, né? Mas alguém tem que ser responsabilizado. Porque isso é guerra contra os direitos humanos isso é contra o direito da guerra nós temos leito para a guerra e tudo mais, né? Mandou esse discurso tentando ser que os Estados Unidos são moralistas. Agora a mídia não coloca, né? Que há uma semana atrás teve um bombardeio em Áden acho que foi no Iêmen num funeral que morreu 150 pessoas feito pela Arábia Saudita o grande aliado norte-americano e ninguém fala desse discurso. Ninguém está falando nós. eu acho que para a Rússia ela está comum, né? para o que ela faz ou não faz na verdade ambos fazem a mesma coisa só que a Rússia não se preocupa ela não precisa desse discurso do qual os norte-americanos precisam. Então o que eu falo se tu leu o livro do que isso já é interessante do Plombo é que ele fala política externa norte-americana praticamente desde o tempo do período que ele fala os realistas de verdade foi o Theodore Roosevelt não o Franklin Delano Roosevelt na presidência e talvez depois na presidência do Nixon do qual ele se torna assessor de secretário de Estado mas os Estados Unidos para ele sempre teve uma uma inserção mais digamos pautada em termos ideológicos que não é o Leandro de Cicma de Fés do que numa real política e ele coloca que a política norte-americana é um lobo em pele de cordeiro ou seja é uma política que pode ser materializada simulatizada a um lobo mas sempre precisa da pele de cordeiro para justificar as suas ações então eu acho que o artigo desse título é interessante para mostrar o germem disso porque uma das primeiras intervenções norte-americanas foi em 1848 na Grécia porque a cortina de ferro do Stalin ia de alta não de alta não ia de estete a uma cidade lá na fronteira com a Itália de Estolvênio ou seja a cortina de ferro dois terços da Europa era para a União Soviética então os ocidentais estavam com medo do avanço comunista que tinha se materializado muito bem depois da segunda guerra mundial e os Estados Unidos teve uma postura até em certa medida ideológica quando foi negociar os acordos de postura e alta logo que estava terminando a segunda guerra mundial porque o Franklin do ano russo queria negociar com o Stalin digamos a erigição do que seria os quatro polícias não tinha ideia ainda das Nações Unidas e ele queria fazer essa sociedade essa ordem internacional lado a lado com o Stalin e o Churchill advertia muito ele falava olha Stalin não é assim essa ordem internacional a União Soviética não vai participar até mesmo antes da União Soviética chegar a Berlim o Churchill tentava arrancar os cabelos que ele não tinha para ter uma segunda frente no leste europeu porque ele falava se a gente não colocar uma frente aqui no leste europeu os soviéticos não vão parar e o Roosevelt não quis isso olha a conta dos Estados Unidos por incrível que pareça até 1947 com a doutrina Truman os Estados Unidos queriam colaborar com a União Soviética com a nova ordem mundial e a União Soviética conseguiu entre aspas passar a perna nos Estados Unidos a um ponto que os Estados Unidos ou é 8 ou 80 a partir do momento que os Estados Unidos não confiam mais na União Soviética ele já ignora a diplomacia como um todo antes ele apostava demais na diplomacia mas depois desses eventos que estão relacionados com a Grécia que os soviéticos prometeram que não iam intervir na Grécia prometeram eleições bíblicas na Tchecoslováquia na Polônia e não cumpriram os Estados Unidos acreditavam nessas promessas da ordem internacional e por isso que o telegrama do George Frost Keenan aquele da Foreign Affairs as origens da cultura soviética quando ele tem a linguagem soviética muitas pessoas falam que influenciou a luta dos Estados Unidos da política externa para toda a Guerra Fria porque ele morava em Moscou e falava oh, soviéticos são dessa maneira nós temos que agir com eles você não tem que só agir pragmaticamente você tem que agir como se fosse uma guerra total então ele de certa maneira criou essa ideia de que tinha que ser um combate total em relação a um soviético coisa que quis quando vai chegar na Casa Branca vai ter que não é uma coisa nem outra não é esse combate total você pode entre aspas dar um golpe no mundo simbiético sem fazer o documento de convenção utilizando a diplomacia mas ia ser interessante perguntar para o John Kerry o que ele acha em relação a esse ataque da Arábia Saudita se algum repórter alguém perguntasse o que ele iria responder qual seria a saída dele mas a gente pode poxa talvez a doutora fez isso muito bem mas também o que ele é impressionado o Arábia Saudita deu uma resposta que é o cidadão de fato que foi o erro da coalizão que de fato eles atingiram de forma inagosa assumindo a conta mas tu viu que o cara que morreu ele matou um monte de gente importante não, não, não mas nesse específico a gente é um alvo e a gente está mas infelizmente foi a questão de aquela questão atroz da guerra quem morreu eram pessoas importantes no governo chiita do IEM e isso é uma coisa que ficou muito a mesma coisa que você está criticando da Rússia aconteceu no IEM então pressionaram e deu essa resposta que foi todo mundo sabe que a resposta faz juta né, mas como também foi com o Médicos Sem Fronteiras eu acho que dois três meses atrás que também foi um erro de cálculo foi um erro não é uma questão que a gente está indo contra os nossos valores não foi um erro de e ela não antecede nada ou seja ela foi construída por esse discurso logo a estrutura é resultado direto de um discurso produzido pelas unidades principalmente pela unidade hegemônica ou seja é uma possibilidade política difícil de construir mas talvez essa seja uma coisa porque as ideias por si só não tem efeito nenhum se você não tiver postos de materiais ou os interesses materiais que eu te traz delas não é uma ideia não, mas é interessante porque tem algumas ideias que persistem muito baratinhas que são pelas ideias que muitas vezes são pelos interesses por exemplo uma memória institucional desenvolvimentista por exemplo que pode dar alguém que está no cargo agora muitas vezes aplicam determinadas ideias que não em relação ao interesse qualquer não adianta não adianta o senhor Ricardo que pesquisou muito sobre isso não adianta o Brasil também tentar incertar uma liderança na América do Sul ele tem a ideia de líder se ele também não botar cenouras não investir nos países vizinhos ou seja são condições materiais então ideias por elas não tem não tem não tem investir então não dá para teorizar o que o meu chave fala nas palestras sobre a ascensão da China não tem como saber o que o chinês vai pensar daqui a 25 anos não tem como saber o que o presidente norte-americano de 2050 vai pensar então tem que ter uma teoria não tem como saber o que o senhor Obrigado.